A Paz do Senhor, meus queridos, mais uma vez aqui estou, a mãe Oni Miranda, para compartilhar com vocês uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. E a palavra que o Senhor colocou no meu coração foi o livro de uma grande mulher de Deus que foi chamada por ele para ser a patriota do seu povo. Eu estou falando de Esther, lembrando também que eu já tenho um vídeo aqui no canal falando de uma outra grande mulher de Deus, de uma mulher determinada, de uma mulher corajosa que preferiu confiar somente em Deus. Estou falando de Joquebede, uma mulher que foi escolhida por Deus para cuidar de Moisés, o maior legislador do povo de Israel. Vou deixar o link aqui para que vocês depois possam ir lá e vou deixar aqui embaixo também para que depois vocês possam ir lá e assistir e se cantar com a história dela. Gostaria também de convidar vocês para conhecer um canal, canal da nossa irmã Mari Costa, uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus. Uma mulher que quando eu conheci o canal dela, eu me encantei com a simplicidade e o carinho com que ela nos cativa. Então eu vou deixar o link dela aqui embaixo para que depois você possa ir lá conhecer o canal dela e eu tenho certeza que você vai sentir no seu coração de se inscrever também. Se você se inscrever, deixa lá, hashtag, eu vim pelo canal da Tarde da Benção que eu vou ficar muito feliz. Gostaria de pedir para você também, se você não for inscrito, já deixa o seu like, já se inscreve aqui embaixo e deixa aqui nos comentários qual é a mulher de Deus que você se identifica da Bíblia. E o livro de Esther, ele tem cinco personagens muito importantes, que é o rei Açoeiro, a rainha Vasti, o primeiro ministro Amã, Mardoqueu e Esther. Esther foi uma mulher criada pelo seu primo Mardoqueu, porque ela era órfão de pai e mãe e o seu primo cuidou dela com todo amor e com todo carinho que um pai se dedica para o seu filho. Então, no livro de Esther, nós vamos aprender um pouco da história dos judeus aonde nós não vamos ver em nenhum outro lugar da Bíblia. E já no capítulo primeiro, o autor vai nos situar geograficamente. Ele vai nos dizer que essa história se passa numa cidadela ou na fortaleza de Suzã, que era uma instância de inverno aonde viviam vários judeus a 320 quilômetros da Babilônia. Ele também vai dizer que era composto esse império por quatro cidades, Suzã, Equitabama, Pessópolis e Babilônia. E agora que a gente já nos situou um pouco geograficamente, ele vai nos apresentar um rei, o rei Dário I, que teve um filho com Tosa, filha do rei Ciro. E esse filho que eles tiveram é o rei Açoeiro. Ele vai nos dizer e nos apresentar esse rei como um rei muito poderoso, que a dimensão e a extensão do seu reino ia desde a Índia até a Etiópia. E a Bíblia vai dizer que o rei Açoeiro reinou por 127 províncias. E no livro de Daniel, no capítulo 6, diz que seu pai reinou por 120 províncias. Isso significa que na mão do seu filho cresceu e prosperou. Mas nós devemos tomar um cuidado. Não é só com aquilo que o rei coloca nas nossas mãos. Mas nós temos que ter a sabedoria e a capacidade para saber administrar o que ele coloca nas nossas mãos e fazer crescer e multiplicar. Para não fazermos que nem Roboão, que quando herdou o reino do seu pai, o rei Salomão, não teve sabedoria e nem capacidade para administrar e acabou causando uma divisão. E a Bíblia vai nos dizer que o rei Açoeiro agora está dando um banquete de 180 dias. E durante esses 180 dias, o rei vai deixar exposto todos os seus tesouros para que todos ali pudessem ver. E ao término desses 180 dias de festa, ele vai dar um segundo banquete por mais sete dias. E diz que nesse banquete ele convidou todos, desde o menor até o maior. Ali estavam oficiais militares, príncipes, servos, porque a estratégia ali era de guerra contra a Grécia. Então, para ele vencer, ele precisava reunir todos os seus cabeças pensantes. E ao término dessa festa, no último dia, ele vai convidar a sua esposa, a rainha Vasti, para que ela se apresentasse diante dos seus convidados. Mas a rainha Vasti, ela vai se negar a entrar na presença do rei. E paralelo com aquele banquete, ela também estava fazendo uma festa para as mulheres. Nós sabemos que no Oriente, não era comum as mulheres participar dos banquetes, junto com os homens. Mas já os persas podiam sim. Então, você deve estar se perguntando. Então, se podia, por que a rainha Vasti não estava nem no primeiro banquete e nem no segundo banquete? Bom, como nós sabemos que era de estratégia de guerra, o rei só quis poupar a rainha com aqueles assuntos que talvez para ela não fosse do seu interesse. Então, ela vai estar dando uma festa lá para as mulheres. E quando ela recebe o convite, ela vai se recusar. Algumas mentes teológicas vão dizer que a rainha se recusou porque ela deveria se apresentar somente com o véu. Outros vão dizer que a rainha se recusou porque ela deveria se apresentar somente com a coroa. E nada mais. E outros vão dizer que ela estava cometida por uma lepra. Claro, que isso são só linhas de pensamento, são só conjecturas. Opa! Essa atitude da rainha Vasti trouxe uma consequência. Então, o rei vai reunir os seus homens e vai pedir conselhos do que ele deveria fazer. Então, Memucã vai aconselhar que ele deveria tomar uma atitude. Porque aquilo não caiu bem aos olhos daqueles homens. Ele vai dizer, você já pensou se as mulheres desses homens resolvem fazer igual a rainha Vasti? Isso não vai ficar nada bem. Então, o rei vai tomar uma atitude. Ele vai resolver destituí-la do trono. Por que ele pôde fazer isso? Porque ela não subiu ao trono, nem por herança de pai e nem de mãe. Se fosse por herança, ele não poderia. Mas, como foi por escolha dos eunucos e dos seus oficiais, ele poderia fazer isso. Então, ele a destituiu e nunca mais ela subiu ao trono. Então, o rei vai para a guerra. Ele perde. Ele volta muito triste. E Memucã vai ver que aquilo não é nada bom. Então, eles vão resolver fazer um concurso de beleza. E eles vão reunir todas as mulheres, belas, formosas e virgens. E vai ser aí que Mardoqueu vai dizer que Esther deveria participar desse concurso, mas que ela não deveria dizer qual era o grau de parentesco que eles tinham. Então, vai ser feito esse concurso e Esther vai ser escolhida. E a Bíblia diz que o rei vai amar Esther mais do que qualquer outra mulher, vai casar com ela e ela vai tornar rainha. Mas não é só Esther que está se beneficiando neste dia. Tem mais alguém também. Tem Amã. Ele está se tornando o primeiro ministro do rei. E quem é Amã? Amã é um homem soberbo, arrogante, é um homem mentiroso, é um homem que não gosta de ser contrariado por ninguém e que se encontra alguém para bater de frente. Um cristão assim como você e como eu, vai ficar muito nervoso. Então, a Bíblia diz que toda vez que ele passa, todo mundo se dobra e se reverencia diante dele. Todos não. Menos não. Mardoqueu vai entender que não deveria se prostrar nem reverenciá-lo. Não por querer errar a honra que lhe foi dada, era indevida. E que nós devemos nos prostrar somente o nosso Deus. Então, as pessoas vão começar a falar, você não percebeu? Então, ele vai perceber que Amã não se prostra quando ele passa toda vez a porta. Porque Mardoqueu ficava na porta. Então, ele vai criar um ódio muito grande pelos judeus por causa de Mardoqueu. Então, ele vai até o rei e ele vai falar para o rei que o rei deveria tomar muito cuidado com os judeus porque eles não eram de confiança e que o rei deveria fazer um decreto e selar com o seu anel para que devesse matar todos eles. Então, Mardoqueu vai ficar sabendo disto, vai dizer para Esther e vai pedir a ajuda de Esther. Então, Esther, ela vai genjuar durante três dias, vai pedir para que todos eles genjuem, vai colocar suas mulheres para genjuar e vai genjuar e vai entrar na presença do rei no terceiro dia. Então, diz que o rei vai estender o cetro para Esther e vai dizer, Esther, pede o que quiseres que até metade do meu reino eu te darei. Sabe o que eu quero dizer aqui? Que o inimigo não pode destruir aquele que Deus decidiu levantar e honrar. Então, Esther vai pedir para o rei que ele fizesse um banquete e nesse banquete ele só convidasse Amã. Então, Amã vai ao banquete e ele vai ficar todo, todo arrogante, cego de soberba, se sentindo. Então, o rei vai estender o cetro novamente e vai dizer, Esther, pede o que quiseres que até metade do meu reino eu te darei. Então, Esther vai dizer, olha, tudo o que eu quero, rei, é que você faça um segundo banquete e nesse banquete você convide somente Amã. Isso já era a estratégia de Deus para defender o povo de Deus. Então, ele vai para casa, ele vai passar por Mardoqueu pela porta, ele vai para casa, vai juntar os seus amigos, seus vizinhos e vai começar a fazer uma festa. Então, ele vai começar a se engrandecer, ele vai começar a contar vantagens. Meus queridos, eu já queria abrir um parênteses aqui. Cuidado com pessoas soberbas, cuidado com pessoas que gostam de contar vantagens e gostam de que a glória venha somente para ela, se esquecendo que a glória só deve ser dada ao nosso Senhor. Então, a uma certa altura da festa, ele vai pedir onde as pessoas estavam comendo e bebendo para que parassem tudo. E a sua mulher, Zeres, vai lhe perguntar, por quê? E ele vai dizer, olha, ainda nada disso me basta. Enquanto eu vi aquele Mardoqueu na porta. E Zeres, a sua esposa, vai lhe dar então um conselho. Ela vai dizer, ué, é por causa disso? Faça uma forca para ele, entra na presença do rei, pede para o rei matá-lo. Oh, meus queridos, até parece que é tão fácil fazer uma forca contra um cristão, fazer uma forca contra alguém. Eu quero te dizer que se de um lado alguém está preparando uma forca contra você, do outro lado tem o nosso Deus que vai tirar o sono de alguém por você. Então, eu quero te dizer, o segredo é, não saia da porta. Está sofrendo? Continua na porta. Está gemendo? Continua na porta. Está desempregado? Continua na porta. Então, o rei vai perder o sono, vai pedir para seus empregados pegar o livro das crônicas. E lá ele vai ver que um tempo atrás houve um atentado contra o rei. Dois homens, Big Dan e Teres, fizeram um atentado contra o rei. Então, Mardoqueu descobriu toda a trama, acabou contando e trazendo o livramento para a vida do rei que não merecia. E ele vai perguntar, o que foi feito para este homem? E eles vão dizer, não foi feito nada. Porque algo desse tipo, ele tinha que ser honrado a esse homem. Então, ele vai dizer, quem está aí no pátio? Quem está aí? Chama para mim. E quem estava lá no pátio? A mãe. A mãe estava lá no pátio, se preparando para entrar na presença do rei e pedir para que matasse Mardoqueu. Então, o rei vai perguntar para a mãe. O que você acha que deve ser feito com um homem cujo rei deseja exaltá-lo? E a mãe, cego da sua soberba, da sua prepotência, vai responder. Ah, rei, pega a sua melhor veste que o rei veste, coloca nele. Pega o seu cavalo que você monta, rei. Faça um penteado no cavalo, coloque esse homem em cima com as suas vestes e escolha alguém para sair puxando o cavalo pela cidade e dizendo, este é o homem cujo rei deseja engrandecer e honrar é Mardoqueu. E este homem que vai sair pelas ruas puxando o cavalo é você, Amã. Então, a palavra de Deus diz-se que a mãe é levada até o banquete. Começa-se o banquete e o rei vai perguntar novamente, qual é a petição de Esther? Esther vai dizer, tudo o que eu quero pedir é vida pelo meu povo, por um homem que se levantou querendo destruir o meu povo e eu sou uma dessas que ele quer destruir. Eu já quero declarar na tua vida que você está vivendo as vésperas da queda do inimigo que se levantou contra a tua vida. Então, o rei vai dizer, quem é este homem tão ruim? Esther vai dizer, este homem tão ruim, este homem é Amã que está sentado sobre a mesa. Então, a palavra de Deus diz-se que o rei vai se levantar e ele vai até Esther, pedir para que Esther venha intervir, para que Esther faça algo por ele, quando o rei vê. Então, o rei vai dar a sentença. E aquela forca que foi preparada para Mardoqueu vai ser usada agora contra Amã, porque eu quero te dizer, meu irmão e minha irmã, que nenhuma arma forjada contra ti prosperará, mas todas elas cairão por terra. Então, na mesma forca que Amã preparou para Mardoqueu, ele e a sua família morreram. E diz a palavra de Deus que todos os seus bens, que eram de Amã, passaram para as mãos de Mardoqueu. E o nome de Mardoqueu foi engrandecido, porque é assim que esse Deus faz. O nosso Deus, ele faz justiça pelos seus. Se você está vivendo uma vida de injustiça, se você está vivendo uma vida de calúnia, se você está vivendo uma vida de tristeza e de choro, saiba que o inimigo está vivendo as vésperas da queda dele. Porque hoje o Senhor desceu ao teu favor para te engrandecer e para que o nome dele seja glorificado. Tem vitória e exaltação de Deus descendo sobre a tua vida e sobre a tua casa. E eu determino e profetizo no nome do Senhor Jesus, que você vai cantar o hino da vitória e que você vai testemunhar da grandeza do nosso Deus. Esta foi a palavra, meus irmãos, que o Senhor colocou no meu coração. Este foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que o Senhor tenha falado com você, porque o Senhor fala muito comigo nessa palavra. O livro de Estéria é uma palavra que faz toda a diferença na minha vida, que me dá forças e coragem para seguir a minha caminhada. Que o soberano abençoe a sua vida, ele conduza a vida eterna. Que o Espírito Santo de Deus invada o seu lar e que você possa glorificar e bendizer o nome do nosso Senhor. Fica com Deus, meus queridos. E até o próximo vídeo.